Show, 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 show. Não vejo a hora de chegar amanhã pra me apresentar no show de talentos. Vou fazer 50 embaixadinhas sem parar com a minha chocobola. Eu vou recitar um poema bem bonito. Aposto que vão gostar. E eu vou fazer com torsionismo e mostrar pra todo mundo que eu consigo caber dentro de um pote. Puxa, quantas coisas legais. E você, Chocoline? O que vai fazer? Ah, é surpresa. Tchau! Tchau! Ah, tchau! Até amanhã! Ai, eu não tenho a mínima ideia do que apresentar no show da escola. Será que eu não tenho nenhum talento? Ai, eu queria tanto ser como o Tio Show. Ele adora aventuras e é super talentoso. Ah, o presente que ele me deu! Chocoline, essa pedra é muito especial. Ela tem o poder de realizar um desejo. Eu a ganhei do Rei da Sonholândia quando o conheci pessoalmente e agora eu entrego a você. Pra mim? Obrigada, Tio Show! Você é um show! Guarde-a com carinho e só use em caso de extrema necessidade. E não se esqueça de que ela só pode ser usada uma vez. Pode deixar, Tio. Hum... Será que se eu pedir para ter um talento, a pedra vai realizar o meu desejo? O que foi desse cookie? Ah! Ai! Ah! Até quando vamos ficar fazendo isso? Até você me dizer quem é e o que está fazendo aqui. Ah, me desculpe. Eu sou a Fadinha Florida e estou tentando ir para a Rua Rosa Bela, no Reino da Rosalândia. Preciso entregar essas rosas de chocolate com aroma de rosa para a Fada Mestre. Mas eu acho que me perdi. É, você está mesmo perdida. Aqui é o Reino da Chocolândia. Eu sou a Chocolini e essa é a doce cookie. E este é o meu quarto. Ah, não. Eu sou tão desastrada. Eu nunca vou conseguir ser uma fada de verdade. Mas você já não é uma fada? Hum... não exatamente. Na verdade, eu sou uma aprendiz de fada. E ainda não consigo controlar minha varinha mágica direito. Ah, isso é muito chato. Sim, é. Mas parece que você também está um pouco chateada. É, eu estou mesmo. Por quê? Vai acontecer um show de talentos na minha escola e todo mundo já sabe o que vai apresentar. Mas eu não tenho a mínima ideia. Acho que eu não tenho talento nenhum. Não fale assim. Todos temos algum talento especial. Se quiser, eu posso te ajudar a encontrar. Mas você não precisa encontrar o caminho para a Rosalândia? Sim. Mas ajudar uma amiga sempre vem antes de qualquer coisa para mim. Então está bem. Você vai usar sua varinha mágica para me ajudar? Não, não. Temos que descobrir o seu talento sem ajuda de mágica. Mas para isso, preciso saber do que você gosta. Ah, eu gosto de muitas coisas. Gosto de andar de bicicleta, de ouvir historinhas, de dançar o chocolelé. Dançar, é isso. Você pode dançar no show da escola. Mas eu não sei dançar de verdade. Eu só mexo o corpo para lá e para cá. Não é uma dança daquelas que tem passos que a gente precisa ensaiar. Não seja por isso. No reino das fadas, temos uma dança muito legal que eu posso te ensinar. É mesmo? Uhum. Vamos lá. Você vai ter que imitar tudo o que eu fizer. Está bem. Ai, muito bem. Você tem mesmo talento para dançar, Chocoline. Obrigada, Fadinha Florida. Você me ajudou muito. Mas então que carinha é essa? É que eu estou com medo de uma coisa. Que coisa? De esquecer esses passos na hora de me apresentar. Não se preocupe. Eu tenho uma solução mágica para isso. 48, 49, 50. Você arrasou. Valeu. Boa sorte. Vou precisar mesmo. Lembre-se de seguir as marcações. E agora com vocês, Chocoline e Chocolites. Para a direita. Não. Mas para a esquerda. 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 Me obedeça. O que é isso? O que é isso? Linda filha Maravilhoso Me desculpe Eu achei que fosse ajudar, mas não consegui controlar minha varinha Mas a minha apresentação foi um sucesso Todo mundo adorou Sério? Mas eu fiz a maior confusão As marcações dos passos ficaram todas malucas e... Mas a gente saiu antes, esqueceu E eu me lembrei dos passos que você me ensinou Quer dizer que eu consegui te ajudar? Claro! Sem você eu não teria conseguido fazer nada Obrigada Ah, eu tô tão feliz! Ops! Me lembrei que preciso entregar as rosas de chocolate com aroma de rosa para a Fada Mestre No reino da Rosalândia Mas eu não sei como chega lá Eu sei! Tenho certeza que quer me dar sua Pedra do Desejo, Chocoline Esse é um presente muito especial Claro que tenho Você me ajudou muito e eu quero retribuir Afinal, ajudar uma amiga é muito importante Hum, obrigada, Chocoline Então lá vai Pedra do Desejo Eu desejo que você me leve à Rua Rosabella No reino da Rosalândia Volte sempre, Florida Eu vou voltar! Chocoline Chocoline É uma dança Música 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 Legenda Adriana Zanotto